Música Sarapacá, amigos e irmãos vombandistas Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Sofuri, da cidade de São José Filho Preto, interior de São Paulo Antes de começarmos esse vídeo, vamos ajudar a divulgar mais esse canal Vamos compartilhar, se vocês gostarem do vídeo, o que é o tema pautado da data de hoje Hoje tudo meu dirigente espiritual, hoje tudo meu pai de santo, meu sacerdote, meu tapa na cara, isso é correto? Meus irmãos, vamos entender da seguinte forma A partir de um momento que toda e qualquer religião existe a agressão física Eu já não posso falar que aquilo é uma religião, religião é religamento com Deus, religamento consagrado Então tudo dentro de uma religião é muito bem conversado, é muito bem explicado Então vocês tem que entender o seguinte, Exu é um ser de alta evolução espiritual Exu não está ali para te dar tapa na cara, para te bater, para te fazer nada de mal Está ali para te auxiliar, te abrir os caminhos, te dar discernimento, maturidade espiritual, conhecimento da religião O filho é um filho de santo? Exu me perguntou para mim, o Exu do meu pai de santo me deu um tapa na cara, isso é correto? É claro que não Quando você entende que há um mão da incorporação de um espírito para a caridade Que caridade que um guia espiritual dessa forma está fazendo? Guia não, eu não entendo isso como um Exu Eu entendo isso com ou interferência do pai de santo Ou um que umba, um sombeteiro, qualquer outra coisa, menos Exu Exu não Eu não posso falar que um Exu de lei, que vem para pregar o amor e a caridade Esteja batendo em pessoas, isso é um absurdo Isso é simplesmente um absurdo Isso não existe dentro da Umbanda Quem já viu falar que o caboclo da Sete é engrosilhada, que trabalhava com o Zé e o Fernandinho de Moraes Só dando tapa na cara das pessoas Ele estava ali para agregar Para ajudar Para auxiliar Para melhorar as pessoas Para difundir a nossa religião Umbanda Que ele sempre deixou muito bem claro Que com os espíritos mais evoluídos aprenderemos Com os espíritos menos evoluídos ensinaremos Mas ninguém deixaremos de lado Então como que eu posso entender que um Exu de lei Um Exu que vem pregar o amor e a caridade Dentro da Umbanda Está dando tapa na cara dos filhos Então não se engane pessoal Isso não é Exu O dia que você entender o que é a essência de um Exu O que um Exu prega O que um Exu faz Você vai entender que isso é tudo Menos Exu Então não deixam se iludir Por achar que Exu faz uma coisa Exu faz outra Exu faz o mal de forma alguma Exu vem para fazer o bem Exu vem para trazer alegria Exu vem para abrir os caminhos Exu vem para descarregar teu corpo Exu vem para te auxiliar Exu não vem para te bater Exu não vem para te bater De forma alguma Exu vem para te auxiliar Então quando vocês souberem Que algum Exu Entre aspas Que você não pode chamar de Exu Algum guia espiritual De algum sacerdote Ou de algum filho de santo Bateu em outra pessoa Esquece Aquilo não era Um guia da Umbanda De forma alguma Eu não posso entender isso Como entidade da Umbanda Sendo Exu Sendo Pombogilha Sendo Preto Velho Sendo Caboclo Sendo Exu Mirim Ou qualquer outra coisa que seja Da Umbanda Esse guia não é Isso eu posso dar Certeza absoluta para vocês Que a Umbanda é a incorporação De um espírito para a caridade Para auxiliar outras pessoas A ter um entendimento melhor Da nossa vida Para nos conhecer melhor Eu vejo dessa forma Exu está aqui para te abrir os caminhos Para te trazer paz e purificação O vídeo de hoje era esse Eu te chamo a Deus Abençoa e te salado Abençoa e te salado